Eu sou o Dorulo e representei a primeira equipa de futsal do Benfica, entre 2001 e 2003. Nestes dois anos tive momentos muito bons. Tenho que realçar aqui o apoio incondicional dos adeptos. Nos acompanharam e enchiam os pavilhões a todo o lado que nós íamos. O meu melhor momento que eu tive na equipa do Benfica foi quando fomos campeões nacionais pela primeira vez frente ao rival de Sporting. O meu melhor golo. Não consigo identificar assim nenhum, mas vou realçar um jogo frente ao Santos de Vendanova em que fiz seis golos e foi o maior número de golos que eu fiz num jogo na minha carreira. Melhor jogo. Vou referir aqui o jogo contra o Freixier, em que nós tínhamos o pavilhão completamente cheio, num ambiente fantástico. E eu fiz um jogo muito bom e ainda consegui fazer o golo do empate quase a terminar o jogo. Foram dois anos espetaculares que representei o clube com orgulho e em querer ganhar títulos e consegui. Então, nós vamos fazer o solution da minha carreira. Eu estou aqui